Olá, pessoal, eu sou Ayrton Escobar, repórter do Jornal da USP, e esse é o primeiro vídeo do quadro Em Resumo, em que nós vamos convidar cientistas da Universidade de São Paulo para explicar suas pesquisas para a sociedade em menos de cinco minutos. O nosso primeiro convidado é o professor Marcos Buccherigi, que vai contar para a gente sobre a pesquisa mais recente publicada pelo grupo dele e que trata da taxa de crescimento de árvores em florestas tropicais. Professor Marcos, obrigado por estar aqui com a gente. Explique, então, por favor, qual foi a pergunta que motivou esse estudo e o que vocês fizeram para tentar responder essa pergunta. Oi, Herton. Obrigado pelo convite. A nossa pergunta é uma pergunta já de duas décadas, porque nós já sabemos que as plantas crescem mais rápido em alto CO2 e alta temperatura, ou seja, condições que a gente tem nas mudanças climáticas globais. Nós queríamos saber se essas árvores também morrem mais cedo e é o que prova esse paper nosso da PNAS. Para fazer isso, nós fomos olhar os chamados anéis de crescimento. Quando as plantas crescem, as árvores crescem, elas deixam anéis de crescimento que são anuais. Nós pegamos 13 mil populações de 400 espécies do mundo inteiro e olhamos esses dados e descobrimos que as espécies que estão crescendo na região tropical do mundo, elas crescem duas vezes mais rápido do que nas regiões extratropicais, ou seja, nos desertos e na altitude. O preço disso é que essas árvores que crescem duas vezes mais rápido, elas também morrem na metade do tempo. Então, uma árvore nos trópicos dura 180 anos, em média, enquanto uma árvore extratropical vai durar até 320 anos ou mais. Nós, então, queríamos saber que temperatura é essa, que se existia ou não um limiar de temperatura, onde esse processo ocorria mais rapidamente. E descobrimos que acima de 25,4 graus, a mortalidade das árvores nas regiões tropicais, sendo regiões tropicais a América do Sul, a África, a Índia, norte da Austrália e parte da Ásia, essas árvores realmente morrem bem mais rápido quando a temperatura está acima desse limiar. Aí veio uma pergunta em seguida, que era, bom, essas regiões tropicais já estão nessa temperatura do limiar ou já estão acima delas? Quando nós fomos olhar os mapas, nós descobrimos que cerca de 40% das regiões tropicais do mundo já se encontram nesse limiar ou acima. E ainda tem uma outra... Elevação da temperatura aí, provavelmente essa taxa vai aumentar bastante nas próximas décadas, né? E essa foi a pergunta que nós fizemos. Então, para 2050, se a temperatura continuar aumentando de acordo com o que diz o painel intergovernamental das mudanças climáticas, o que pode acontecer? Aí nós vimos que, se isso acontecer, cerca de 60% das regiões tropicais já entrariam nessa faixa do limiar. Que consequências isso vai trazer para nós e para o planeta? O problema todo é que os maiores estoques de carbono estão nessas árvores das regiões tropicais. Então, se elas começarem a morrer mais cedo, nós vamos perder esse carbono. Obviamente que, conforme as árvores morrem, vai levar um bom tempo para que a madeira se degrade, etc. Então, esse carbono fica preso um tempo. Também, quando as árvores morrem, árvores jovens vão tomar o espaço e vão assimilar carbono. Mas nós vamos, talvez, ter aí um intervalo de duas, três décadas até que tudo isso aconteça. Isso vai diminuir os estoques de carbono das florestas e a contribuição delas, uma parte importante da contribuição delas para a mitigação das mudanças climáticas. Se diminui o estoque de carbono nas árvores, significa que esse carbono foi para algum lugar, foi para a atmosfera. Aí você está agravando ainda mais o crescimento global. E, com isso, pode haver um acréscimo no aumento da temperatura por consequência disso. Nós vamos precisar acompanhar, então, agora, nas próximas décadas, para ver se isso realmente vai acontecer. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Quem quiser saber mais sobre essa pesquisa, o link para a reportagem do Jornal da USP e também para o trabalho original do professor Buquerigi, estão na descrição do vídeo aqui no YouTube. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.